Hoje é uma data extremamente importante para o Brasil, do Ministério da Defesa e para a Marinha em particular, para todos os marinheiros. 150 anos na Batalha do Riachuelo, que foi uma das maiores, ou a maior batalha naval aqui na América do Sul, consolidando o nosso território, consolidando a integridade nacional e principalmente uma batalha que foi exemplo da coragem, da bravura, que mesmo na surpresa, mesmo em eventual desvantagem numérica, os comandos e os marinheiros do Brasil, naquela época imperial, há 150 anos, demonstraram a sua bravura e conseguimos sair vitoriosos daquela batalha, que hoje é uma marca realmente da, repito, da consolidação da nacionalidade. Então eu creio que é sempre um bom exemplo, eu comentava isso com o presidente em exercício Michel Temer, com o presidente Eduardo Cunha da Câmara, comentava como é importante revisitar a história, valorizar os nossos heróis, valorizar a nossa bandeira. Eu acho que isso é parte importante da nacionalidade e isso cria um espírito extremamente positivo para o Brasil. Então eu acho que é uma data fundamental e parabenizo a todos os marinheiros da ativa e os inativos também da reserva por essa data. Ministro, o senhor aproveitou nesse encontro com o Eduardo Cunha, com o presidente da Câmara e com o presidente Temer para acertar as arestas com o PMDB, que estão meio ali desajustadas por conta dessa última movimentação do mercadante? Não, o tempo era muito curto para tratar de um assunto tão importante quanto a relação do PT e do PMDB, mas eu acho que ela caminha para uma absoluta normalidade. Eu já disse que acho importante compartilhar ônus e bônus de um governo que tanto o PT, PMDB e outros partidos, evidentemente, fazem parte. Então eu estou muito confortável de ver a presidenta da república e o PMDB na vice-presidência e na articulação política. Eu acho que isso só ajuda a construir a estabilidade e uma boa relação. A SRI tem que ter um ministro nesse momento ou o senhor acha que o Michel Temer e Compadilha ali resolvem o problema da articulação? Não, repare, são duas coisas diferentes. Eu creio, inclusive, que o ministro Mercadante se referiu à operacionalidade da SRI, porque eu fui ministro da SRI e você tem as grandes debates, sobre os grandes temas, as grandes discussões, mas você tem uma operação do dia a dia, que seguramente não é o vice-presidente da república que terá que fazer. O trabalho de emendas, de atendimento de parlamentar, muitas vezes você tem que ter um operacional. Então eu creio que o que o ministro Mercadante se referiu é exatamente essa operacionalidade cotidiana que precisa ter e que é claro que não será o vice-presidente da república que se incumbe das negociações, dos grandes temas que poderá fazer. Então, nesse sentido, eu diria que carece de um operacional. Se é do PT ou do PMDB, eu acho que é secundário, que precisa ter um operacional. Não tira poder do Temer? Não, ele já tem um poder que lhe foi dado ao estar na chapa junto com a presidenta Dilma Rousseff e de vice-presidente da república. Até porque eu acho que aqui ou a gente marcha para um caminho de consenso, de ganha-ganha, ou não adianta ficar fazendo medição por palmo de poder a mais ou poder a menos. O PT saindo vitorioso e sairá desse governo, o PMDB está junto e sairá igualmente vitorioso. Então, eu acho que não cabe muito. Essa é uma visão ultrapassada de ficar medindo política por régua de milímetro. Os caças, o senhor voltou a falar com o ministro Levi. A gente pode garantir para o dia 24? Não, não voltei a falar com ele. Não, mas o senhor acha que pode garantir para o dia 24? Só voltando a falar com ele. Obrigado, ministro.